Eu sou o Cavi Borges, produtor e diretor de cinema. Na verdade, a minha história é muito louca. Eu era atleta de judô profissional, ia para as Olimpíadas, sofri um acidente no Japão, nas vésperas das Olimpíadas, e acabei tendo a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeos. Isso em 97, 98. E aí, na locadora, eu comecei a descobrir o cinema, comecei a conhecer o cinema, e resolvi querer fazer também. E aí, passados os 18 anos, estou aqui no Festival de Brasília, dando uma oficina para a periferia, mostrando novas formas de produção e apresentando um filme na competição, chamado Pingo d'Água. Então, Pingo d'Água é um filme muito interessante, que o jeito que ele foi feito é um jeito único, que eu nunca tinha visto antes. Foi um filme feito ao longo dos festivais. O diretor, o Tassiano Valério, que é da Paraíba, estava em Tiradentes, num festival em janeiro, que tem todo ano, reuniu uma galera ali e começou a filmar. Depois, ele reencontrou o pessoal em São Paulo, depois reencontrou o pessoal em Pernambuco, depois reencontrou o pessoal na Paraíba e ele foi filmando aos poucos, ao longo dos festivais. E depois ele começou a editar o filme e mostrava para as pessoas também o corte que ele tinha feito nos festivais. Então, a gente pode dizer que é um filme de festival, literalmente, que ele foi concebido, pensado, finalizado e agora exibido e lançado num festival de cinema. É que, na verdade, agora, com as novas tecnologias digitais, tanto na captação quanto na exibição, na distribuição, dá para pensar um cinema diferente, um cinema que não depende do governo, que não depende dos editais, um cinema possível, onde qualquer um, um cara da Ceilândia, um cara do Vidigal, ou um cara de Ipanema, ou um cara de São Paulo, possam fazer, sabe? É uma democratização da forma de produção, sabe? Hoje em dia, com uma câmera fotográfica como essa, você consegue fazer um filmar, você consegue depois editar num computador, um laptop na sua casa, ou mesmo numa lan house, no caso de uma favela. Depois você pode botar no YouTube, você pode exibir nos cineclubes, ou seja, existe todo um outro caminho que possibilita esses novos filmes a serem produzidos, distribuídos e exibidos. Porque esse caminho tradicional, ele acaba ficando muito na mão da galera que já está no mercado, que já está estruturado, já tem anos de experiência, e acaba que a galera que está começando sente uma dificuldade muito grande de conseguir seguir, fazer, lançar, ganhar dinheiro. E aí, essas outras possibilidades é o que eu tento falar, explicar e mostrar no meu curso. Nossa, hoje em dia, você pode fazer um crowdfunding para você produzir, você pode vender um DVD, até num camelô. Você pode vender para as TVs, que estão cada vez mais comprando filme. Nos festivais, você tem prêmios, às vezes em dinheiro, às vezes em serviço, que possibilita você fazer mais filmes. Tem os editais também, que ajudam sempre. E tem as parcerias, né? Por exemplo, eu estou aqui no festival, conheci um cara de São Paulo, conheci um cara da Paraíba, já estamos pensando um filme junto. E esses encontros, que eu acho que possibilitam também pensar outras maneiras de filmar e conseguir viabilizar o seu projeto. E às vezes, é isso, fazer um filme que normalmente custaria 50 mil, fazer com 2 mil, 3 mil, mas com muitos parceiros e muitos amigos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.